Não, depois da curta experiência lá na praia grande, que de grande não tem nada, só o nome, que é a prainha aqui mais próxima do hotel, né? Na Ilha do Boi. Aí eu fui até lá, como vocês viram no vídeo anterior, tal, né? Olha, eu só consegui entrar até o joelho. Pensa em Búzios, cabo frio. Água gelada, mas gelada, mas gelada. Eu falei, deixa eu voltar para o meu guarda-sol, ele aqui, ó. Deixa eu voltar para o meu guarda-sol, que eu vou ganhar muito mais com isso, entendeu? E aqui a nuvem, olha, começa a querer ficar nublado, mas vocês não têm noção o calor que é, a sensação de quente que é. Enfim, estamos indo em direção ao norte, né? Se você pensar, eu estou vindo de São Paulo, depois passa o rio, aí vem Espírito Santo. Então, subindo, vai esquentando cada vez mais, claro, né? O rio já está muito quente, que eu sei. Quando aqui estava 30, me falaram que lá estava 33. A idade de Cristo, haja fé. E agora, dia 25, eu chego lá no Rio. No meu Rio de Janeiro, que eu adoro também. Então, aqui eu vou ficar aproveitando esse guarda-sol até umas 4 da tarde, a hora que eu posso descer. Porque o sol começa, cair, aí fica gostoso. Enquanto o sol está em pé, eu estou deitado. Em face do guarda-sol, com protetor solar. Ótimo dia para vocês. Divirtam-se tudo de bom. Venham para Vitória. Esse hotel escola é muito, 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 muito bom. E só alegria. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.